Alexandrinha, quando estava a Grécia, se destruía, quase toda a população devana. Meneza perdida e roxana, dominava o maior conquistador, E depois de vencer ao vencedor, entregou-se a pagã, mas que formosa, Bonitora, bonita e caminhosa, faz o homem de merce e sente dor. Mulher que nas costas, dois brilhantes, condutores fiéis do seu destino, Quem não ama o sorriso feminino, desconhece a poesia de Zervantes. A pravora de grandes, fuma bem grandes, enfrentando a procela em seu furão, Se não fosse a mulher de mais amor, a história seria mentirosa, Bonitora, comida e carinhosa, faz o homem de merce e sente dor.